Nos últimos meses temos tido uma controvérsia, uma polêmica no mundo dos games, que tem sido o foco de diversos debates, tanto de desenvolvedoras, publishers, quanto de gamers em geral, jogadores, que sempre ficam debatendo qual é a melhor plataforma para se experienciar para jogar online. É claro que o debate da vez, que tem ocorrido desde então, é o debate da Epic Games Store. A gente já trouxe diversos vídeos aqui falando sobre o assunto, então você já sabe do grande problema da Epic Games Store, que ela está tentando bater de frente com a Steam, está tentando crescer por meio de compra de exclusivos. A gente já explicou várias vezes porque isso é um absurdo, porque isso está totalmente errado, mas olha, finalmente a gente consegue ter hoje uma visão do que realmente está acontecendo por trás dos panos. A gente está tendo pela primeira vez alguns valores oficiais e agora a gente vai descobrir o quanto está sendo pago pela exclusividade de alguns jogos. Galera, quem fala com vocês é o Lina Central e agora eu e o White vamos passar para vocês as informações dos pagamentos da Epic Games Store pela exclusividade de Control no PC. E cara, é um valor absurdo, é simplesmente absurdo o que está sendo pago aqui. Não, e a gente está falando aí de empresas de jogos relativamente de médio para grande porte, né? E não foi só com Control, a gente tem informações para passar para vocês de Control, mas a gente pode citar aí Metro Exodus, Borderlands 3, agora eu acho que é o mais relevante a se falar. Então cara, já tem muita controvérsia, a gente vai debater com vocês aqui mais uma vez sobre a Epic Games, porque você sabe, né? Vídeo aqui na Epic Games tem bastante debate. Exatamente, a gente vai explicar para vocês, passar as informações. Antes de mais nada, eu só te convido a se inscrever, clicar no sininho de notificações aqui do canal, porque assim você não perde nenhum dos nossos uploads diários, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um meio-dia, outro às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. Pois bem, galera, o que aconteceu é que como vocês muito bem sabem, foi recentemente que a gente teve o lançamento de Control, esse que foi o novo game da Remedy Entertainment, responsável por grandes títulos como Alan Wake e Quantum Break. Control estava trazendo aí uma proposta interessante de ser um jogo de tiro em terceira pessoa, em que você controla matéria, que você consegue ser basicamente um mutante, uma Jean Grey, um X-Men, que você controla objetos, paredes e arremessa eles, você consegue voar. E cara, ele tem aquele DNA incrível da Remedy, que todo mundo gosta, né? Eu mesmo já joguei bastante de Control, ainda não zerei ele. Inclusive, me fala se você gostaria de ver a análise dele aqui na central, mas eu acredito que ninguém mais vai querer isso, porque já passou um belo de um tempo, né? Mas, enfim, Control chegou e, cara, é claro, ele chegou com a controvérsia de PC aqui. Na plataforma de PC, ele só estaria disponível pela Epic Games Store. A gente já trouxe diversos vídeos aqui explicando do porquê que a Epic Games Store é ruim, dos problemas que ela vai lá e paga por exclusividade, não tem recurso, não deixava você comprar nem real até algumas semanas atrás. Cara, N fatores, né, que a gente vive falando aqui na central. Só que acho que, com certeza, a exclusividade é o mais absurdo, por quê? Uma coisa é você me encher o saco com recursos. Outra coisa é você tirar a minha capacidade, a minha possibilidade de comprar o jogo que eu quero na plataforma que eu quero. E a gente também não tá falando de exclusividade feita por ela, né? Por exemplo, a Epic Games pagou pra fazer o Fortnite, o jogo é dela, ela bota lá se ela quiser. É como se fosse um exclusivo de Xbox, Playstation, a gente não cita isso. A gente vai contra mesmo, Lion, acho que você concorda comigo, é a questão de comprar um jogo já pronto. Exato. Esse é o problema, porque, tipo, o Metro, o Metro já tava na Steam, já tava pronto praticamente, os caras foram lá comprar e tiraram da Steam. Então, isso é totalmente inaceitável pra mim, isso aqui não é concorrência, isso é você quebrar o monopólio da Steam criando o seu próprio. Então, a fala deles, o discurso deles é bonito, parece até político, né? Simplesmente absurdo, ridículo. Os caras querem acabar com o monopólio da Steam comprando o monopólio pra si, porque eles tão comprando exclusividade de jogos que já foram lançados, jogos, inclusive, às vezes, que jogam jogos índios, que foram feitos com dinheiro de doação de fãs, que prometeram que ia ser lançado na Steam, eles vão lá e, do nada, 1, 2, 3, Epic, me dá dinheiro que eu vou virar exclusivo do seu. Então, assim, é um nojo absurdo. E ainda tão comprando ainda gamers falando que, não, a gente tá dando jogo de graça. Não, toma aqui o jogo do Batman de graça. E a galera ainda fala, né, pega o pão com mortadela, come o pão com mortadela e fala, não, tá gostoso. Não, vamos falar, a empresa está dando jogos de graça pro consumidor. Pô, isso é ótimo, perfeito. Só que isso não tira o fato dela ter vários problemas. A gente não concorda com 99% da Epic Games e concorda com 1% que ela tá dando jogo de graça. Mas isso não apaga tudo que ela já fez, tudo que ela tá fazendo, gente. A gente nunca vai dizer aqui pra vocês, nossa, olha que lixo a Epic Games tá dando jogo de graça. Não, velho, é ótimo isso. Pô, até eu peguei. Você pegou lá? Deveria. Sim. Eu peguei, é de graça. Pô, ótimo. Mas assim, isso faz ela ser uma empresa boa? Não. Isso faz ela, as práticas dela de comprar exclusividade, ser algo bom e aceitável? Só porque ela me deu um jogo de graça, eu não vou reclamar mais? Não, velho, é absurdo. Eu vou reclamar até ficar perfeito. E quando a Epic Games, e eu sei que um dia vai ficar, daqui 15, 20 anos, não sei quanto tempo vai demorar, se um dia ela estiver melhor que a Steam, ou pelo menos igual, eu vou ser o primeiro a vir aqui falar um vídeo, e fazer um vídeo com ela e dizendo, galera, atualmente estou jogando na Epic Games porque hoje ela é uma ótima plataforma. E ponto. A gente não fica aqui reclamando porque a gente é hater da Epic Games. Mano, eu jogo Fortnite pra caralho. É um dos jogos que eu mais joguei nos últimos anos. Eu não sou hater da Epic Games. Eu sou hater das práticas que ela está fazendo hoje. Se ela mudar, automaticamente a minha opinião também vai mudar. Exatamente. Então a gente reclama dessas práticas e reclama desses abusos que eles estão fazendo com a gente, porque é política de pão em circo, cara. A gente tem que reclamar o que está errado, tem que bater palmas pro que está correto. E é justamente por causa disso que a gente vai trazer esse tema de hoje pra vocês, que é, finalmente foi revelado, alguns dos valores desses acordos. Money, money. O money, money, que a Epic Games Store está pagando por exclusividade. Então a gente teve a exclusividade do Control. E recentemente, a Digital Brows, que é a empresa que controla a 505 Games, que é a responsável pelo Control, divulgou informações do pagamento da Epic Games como parte do seu recente balanço financeiro. E olha, o relatório revela que a Epic deu um pagamento de 9 milhões e meio de euros, que dá aproximadamente 10 milhões e meio de dólares. Pra Control? Tudo pela exclusividade de Control no PC. Imagina o quanto que eles não pagaram pra Borderlands, então, né? Mano, pensa quanto que foi pela exclusividade de Borderlands 3. Pensa quanto que foi a exclusividade por The Division 2. Pensa quanto que foi pela exclusividade de Metro Exodus. Então a gente tá falando de grandes jogos que foram lançados só em 2019 e que tão tendo aí milhões só pela exclusividade do launcher. Então assim, pensa que os caras tão gastando milhões só pra poder fazer essa jogada de marketing. Dinheiro infinito, né, cara? E você vai me falar que não é sacanagem, mano? É o que você falou, os caras têm dinheiro infinito por causa do Fortnite. Os caras estão ganhando bilhão com o Fortnite e agora estão tentando comprar o mercado inteiro. E eu te pergunto, você acha que 10 milhão é grana? Coloquem na cabeça de vocês. A Epic Games compra qualquer jogo hoje em dia. Qualquer. Basta ele estar à venda. Você vê que eles tentam falar que não, a gente vai acabar com esse monopólio, a gente vai criar um mercado de lojas de PC mais, né, aberto, em que todo mundo pode participar. Só que eles não fazem isso, eles fazem justamente o contrário do que eles falam. Então é simplesmente ridículo. Agora, pra perspectiva da desenvolvedora, pra perspectiva de quem tá fazendo o jogo, é ótimo. Porque só nessa tacada, o control, vamos falar, custando, por exemplo, 60 dólares cada control, automaticamente resultaria em quase 200 mil cópias vendidas pela Epic Game Store. Esses 10 milhões representam 200 mil cópias vendidas. Então assim, mesmo que o control não venda 200 mil cópias, a Digital Brows, né, a Remedy, já ganhou 200 mil unidades vendidas em tese, por esses 10 milhões. E lá, vamos falar real uma coisa? Você tá fazendo a conta aí e tals, mas o jogo com o control, ele não é um AAA. Ele ainda custa menos que 60 dólares. Ele custa cento e poucos reais. Ou seja, eles precisariam ganhar o dobro disso. Teria que vender o dobro pra conseguir chegar nisso. Então é melhor ainda pra eles. Exato. Então, cara, é uma coisa muito clara, né, pra uma desenvolvedora que vê um acordo milionário desses, vê um acordo que representa centenas de milhares de unidades vendidas instantaneamente. Dane-se os jogadores. E pau no cu do jogador. Ah, você não gostou? A gente prometeu que ia lançar na Steam? Foda-se. Eu vou lançar aqui porque eu tô ganhando 10 milhão, entendeu? Então assim, é um nojo, porque são negócios, são companhias fechando negócios milionários. E aí quem sai prejudicado é a gente. Quem garante que essas mudanças, que essas políticas da Epic Games, quando ela conseguir passar a Steam, vamos supor que ela passou a Steam, você acha mesmo, você confia na Epic Games, no que ela tá falando, de que não vai criar um monopólio? Porque me dá um bom motivo pra eu acreditar que a Epic Games, se ela for melhor que a Steam daqui uns anos, ela não vai ser a Steam de hoje. Sim, porque, olha só, eles mesmos disseram anteriormente que essas ofertas, né, que esses acordos de exclusividade não vão durar pra sempre. Eles só vão fazer isso até atingir os objetivos deles e eles vão parar de fazer acordo de exclusividade pra deixar a loja aberta a todos os desenvolvedores, pra que todo mundo possa participar e cada um fazer o seu acordo da maneira que quiser. E aí teria concorrência. É, aí teria o mercado aberto, né? Porque daí a Epic Games teria que vender o jogo mais barato, ia ter que dar mais dinheiro pro desenvolvedor, que é o que eles fazem. E isso é uma concorrência, galera. Aí eu concordo com quem fala que aí eles vão fazer uma concorrência. Mas atualmente não. O que garante que eles vão fazer isso? Exato. O que é este objetivo que eles querem atingir? Quais são os números? O que garante? Você falou tudo, a gente não tem garantias, a gente não tem... Eu não confio neles. Como que vai confiar numa empresa que tá comprando todo mundo, mano? Eles não se importam com qualidade, eles não se importam. Porra, mano, essa plataforma vai fazer quase um ano e os caras não implementaram recursos básicos. Não, eles só vão parar de comprar exclusividade quando eles verem que eles podem bater de frente com a Steam sem a exclusividade. Porque, vamos falar a real, se o jogo tá na Steam e tá na Uplay, você compra onde? Na Steam. Porque é Uplay e o servidor é uma bosta. Sim. E é mais completo, né? É mais completo na Steam. E mesmo comprando na Steam, você tem que logar na Uplay. Agora me diz, se tem o jogo nas duas, Epic Games e Steam, atualmente, onde você compra? Steam. Instantâneo. Só que, digamos que, eles simplesmente começam a colocar algumas features, só que ainda não bate de frente com a Steam. A Steam ainda é melhor. Se eles liberam nesse tempo antes, se eles queimam a largada e param de comprar a exclusividade, automaticamente, as pessoas começam a comprar na Steam. Ou eles vão ter que colocar um preço extremamente agressivo, mas, deixo registrado aqui, que eu ainda compraria na Steam, mesmo com o preço mais barato da Epic, porque na Steam eu tenho mais features e tenho mais funcionalidades, então eu prefiro pagar mais pra ter um serviço melhor. Mas, se eles lançam todas as features que a Steam tem, deixa a plataforma perfeitinha, como a gente sempre sonhou aí, né? Sempre reclama. e começa a vender um pouco mais barato também, tchau Steam. Aí eu digo tchau Steam, porque daí sim a Epic vai estar fazendo uma coisa boa pro consumidor, que é competir em questão de coisas boas pra quem tá comprando. E eu te pergunto, quando que vai chegar esse momento? Daqui 15 anos, né? Pode ser. Exato, pode ser daqui 15 anos, pode ser daqui a 15 meses. A gente não tem garantias, a gente não tem certezas. É, falaram que o Borderlands ia lançar com as features novas aí, né? Mas, tô esperando, tô aqui sentado esperando as features, cadê? Então, é muito simples. Até eles cumpriram essas promessas, até eles lançarem o que eles tão falando, mano, a gente não tem garantia alguma. A gente fica aqui a esmo, tendo que engolir esses acordos nojentos e fica aquela coisa, né? Até quando a galera vai engolir isso a seco? Até quando a gente vai ficar só reclamando? É realmente absurdo o que tá acontecendo, mas, pelo menos vocês estão cientes do que tá rolando. Pelo menos vocês estão cientes do quanto eles estão pagando por tal e vocês estão cientes agora de que, cara, não é pouca grana envolvida. Então, agora eu te pergunto, qual que é a sua opinião em relação a esses acordos literalmente milionários que a Epic Games tá pagando pra ter exclusividade de jogo? Você concorda? Você acha que isso aqui é um absurdo? O que você espera do futuro da Epic Games com um trechinho? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater sobre isso, beleza? Não se esqueça também de se inscrever, clicar no sininho de notificações, assim você não perde um dos nossos upload diários, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!